Os gols dessa partida pra você agora, tá aí o primeiro gol do jogo, o gol marcado pelo Gutierrez, que acabou sendo expulso no jogo. Como também foi expulso o Jordi. O México faz o segundo com o Mendoza, primeiro gol dele no jogo. Ele viria a fazer mais um. O Mariano Amaro cruzou, ele completou. O Mariano Amaro viria a fazer o dele, um gol belíssimo e com muita categoria. E o Peru acabou diminuindo, diminuiria. O Westen insistiu, veio pro cruzamento e era um livro de marcação. Esse foi o último gol do jogo, 4x1. Portanto, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você vai acompanhar com a gente.